Na verdade, eu me tornei influenciadora por causa da Bianca, a Boca Rosa, que inclusive é uma grande amiga minha, parceira, uma pessoa maravilhosa na minha vida. E uma vez a gente falando de negócio, ela falou, cara, você precisa falar mais. E eu não falava, eu não fazia vídeo, eu não tinha coragem de me expor. E aí a Bianca me potencializou, ela me mostrou a oportunidade. E naquela época, também estava surgindo a profissão de influenciadores digitais no Brasil. Eu comecei a fazer... Isso foi quando? Não lembro exatamente a data disso aí. Foi 18. É, talvez 20 já. Aí eu comecei a fazer vários trabalhos. Na verdade, eu comecei a buscar como é que eu posso encontrar influenciadores que conectem com a minha marca. E aí eu pensei, putz, ela tem que estar com a mão em evidência, porque eu vendo anéis. O rosto tem que estar em evidência, porque eu vendo brincos, né? Aqui o colo, porque eu vendo colares. Falei, putz, ninguém é melhor que a galera da maquiagem. E é óbvio, né? Eu vendo acessórios e aí você poderia pensar, putz, por que não a galera de moda? Porque quando se fala em moda, a evidência fica muito maior na roupa. E é ampla, né? O que faz a diferença. Puta sacada. Não, é isso que eu falei. E a galera quando vai procurar influenciador, procura quantos seguidores, quantos seguidores e tal. Ela tentou botar o produto dela no contexto do cara. É porque a intenção de compra da pessoa que tá vendo a pessoa se maquiando é um de, putz, como que eu fico mais bonita? Como que eu me arrumo melhor? Ela vai reparar os acessórios e quanto tempo ela fica mostrando acessórios? Muito mais tempo. Entende? É muito mais tempo de tela que a pessoa tem. Muito mais tempo isso aqui, é muito mais tempo. Sensacional. E foi aí que eu fiz, nossa, eu cheguei a ter, acredito que umas 25 influenciadoras fazendo ações com a gente. E aí eu fiz collab, fiz coleções assinadas com GK, Bia, Bruna Tavares, Francine. Cara, tu surfou muito essa onda dos influenciadores. Sim, sim, sim. A gente vendeu muito. Engraçado que hoje eu acredito que o modelo de comportamento mudou muito, sabe? O processo de compra ligado a influenciadores, eu acredito que tem outras vertentes hoje, sabe? Em que sentido? No sentido que hoje micro influenciadores têm mais poder de conversão. Conversão. Que os macros. Os macros potencializam mais branding do que... E que os micros vêm mais pra conversão. E eu acho que são poucos nomes no Brasil... Mas a Bia converte, né? A Bia é fenomenal. Mas eu estou te falando, são poucos nomes no Brasil hoje. Óbvio que eu estou falando poucos, não estou falando de 10. Mas acho que, sei lá, devem ter 100 influenciadores no Brasil que conseguem hoje ser canal de venda e canal de mídia. Que conseguem alcance e conseguem venda, resultado de venda. Eu acho que são poucos. Acho que a Bia, a Virginia, você tem a DK. Mas você tem poucos, cara. Porque no final é muito view. E aí, cara, é um tiro de canhão muito grande. Que a conta pra fechar tem que vender muito. E, cara, o cliente não está no momento de consumo. Porque o cara está falando... O Whindersson está fazendo uma piada. E vai lá e... Não tem muito esse... A minha visão é um pouquinho diferente. Mas vai pro mesmo sentido. A minha visão é que... A conversão, ela vem muito dependendo da construção da audiência da pessoa. Exemplo. A Bia, ela converte muito maquiagem. Porque toda a audiência dela foi construída. Ela falando de maquiagem. Eu converto muito bem qualquer coisa que eu falo de e-commerce. Porque toda a minha construção de audiência foi falando disso. Então, eu acho que é muito sobre a construção da audiência. E não só sobre a audiência. Talvez seja isso. Talvez se o influenciador for muito aberto, ele acaba perdendo força. Porque a audiência vai se sobrepondo. Por exemplo, você. Você, pra falar de tecnologia, você deve converter muito. Agora, se você for falar de roupa, nem tanto. Quando eu falo de software, é... Deve ser magnífico. É muito empreendedor. O cara fala, pô, o software tá falando que o software tal. Então, tá aqui o meu valor é diferente. Se eu fizer uma campanha de moda para a Miss, a reserva é diferente de eu fazer um contrato de virar parceiro, embaixador de um software. Sim.